E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê, não tinha como ser diferente, porque na data de ontem o MBL entrou na mira do Ministério Público Federal. Qual o motivo? Suspeita de evasão de divisas, o que, caso seja comprovado, é crime. E a gente vai ter que falar sobre isso, vamos ter que relembrar algumas coisas das doações do MBL, daquelas compras que foram feitas na Eslováquia, falar lá do tal Bruno, o homem do dinheiro, e não paramos por aí. Porque no dia de ontem, parece que também ficou provado que o Mamãe Falei mentiu, mas mentiu sobre a tal ajuda aos jogadores de futebol brasileiros. Quero mostrar uma coisa para vocês, surge um rapaz que diz que foi ele que realmente ajudou os jogadores, meio colocando assim, uma versão completamente diferente do que o pessoal do MBL contou. Além disso, no vídeo de ontem a gente já tinha comentado sobre uma coisa que começou a acontecer na imprensa, essa é uma matéria no Globo falando de um tal rompimento entre Moro, o MBL, que o MBL estava tentando sabotar o Moro. Será que é isso mesmo que aconteceu, não aconteceu? O que se sabe é que tivemos alguns desdobramentos disso no dia de ontem, o MBL soltou uma nota no Twitter, matérias do Antagonista, e eu acho que se a gente colocar tudo junto, dá para a gente pelo menos entender um pouquinho mais o que é que realmente está acontecendo. Será que o Moro rompeu ou não rompeu com o MBL? E a gente fecha esse assunto com aquela imagem ali, né, gloriosa, nasce um candidato. Será que Sérgio Moro, né, que ontem participou de várias entrevistas, Nando Moro, Avilela, Jovem Pan, Será que realmente essa candidatura na terceira via, não só o Moro, né, a terceira via como um todo, é algo natural, orgânico? Ou será que foi tudo de caso pensado, né, uma construção aí feita ao longo dos anos? Enfim, muita coisa para a gente falar, eu acho que a gente vai ter uns bons indicativos e talvez algumas respostas. Mas, quero abrir o vídeo de hoje com as notícias positivas do governo Bolsonaro, depois falar de uma pequena comparação em governo de esquerda e direita que envolve Lula e Bolsonaro, e o tema final, que eu não acho que vai dar tempo de falar no vídeo de hoje, envolve pandemia. Mas, vamos que vamos, já vamos começar. Notícia boa, notícia rápida, nosso secretário de Fomento à Cultura, André Possiúncula, fala o seguinte, ele traz a matéria, né, é de tal prever 30 milhões para obras sobre os 200 anos da nossa independência, né, comemoradas nesse ano. É o maior valor investido no tema da independência em todos os tempos. O objetivo é estimular o resgaste do imaginário público nessa parte fundamental da história da nossa nação. O audiovisual no Brasil não ficará refém de palanque político ideológico. Para quem estava perguntando o que vai ser feito, né, data tão importante, tá aí, o governo lançou o edital. Quero mostrar aqui para vocês, não são notícias propriamente das entregas do governo, vamos falar mais algumas coisas, mas acho que essas aqui vão animar vocês bastante. O Vinícius fez aqui um pequeno compilado, quatro grupos jornalísticos, grandes jornalistas, inclusive, né, Globo, Clonro Jardim, Uol com Reinaldo Azevedo, Guilherme Amado, Sucesso Análises, a da Folha de São Paulo foi o leitor, né, que às vezes é mais importante que jornalista. Mas, você viu, Joaquim Barbosa acha que Lula entregará a presidência no colo de Bolsonaro. E a visão do Joaquim Barbosa é o seguinte, quando começar a aparecer, né, as histórias do Lula, na verdade, as pessoas começaram a relembrar o que o Lula e o PT fez no passado, a coisa não vai ficar muito boa, não, viu, não vai ficar. A gente já falou sobre isso, né, Bolsonaro ainda está, né, bem de boa, ainda não entrou em modo campanha, e daquelas pequenas vezes que Bolsonaro se arriscou nos últimos dias, né, levantar um pouquinho o discurso, né, colocar um discurso um pouco mais caliente, assim, a gente viu uma reação, um engajamento maior, inclusive, a gente comentou no vídeo de ontem, matéria da Folha de São Paulo, que mostra que Bolsonaro não só está, né, em primeiro lugar, em níveis, em termos, na verdade, de engajamento nas redes sociais, mas como lidera com folga, quando compara com o PT, terceira via, etc. Depois você vê, Reinaldo Azevedo, além de não ter derretido, Bolsonaro é competitivo e pode vencer. Folha de São Paulo, o risco de Bolsonaro vencer é real, diz o leitor. E o Guilherme Amado recentemente disse, Bolsonaro ainda tem boas chances de vencer a eleição de 2022. Análise. E eu estou falando isso porque no dia de ontem, essa é mais uma pesquisa, não que acredite nelas, mas eu acho muito engraçado o seguinte, ó, a distância entre Lula e Bolsonaro na corrida eleitoral deste ano está ficando cada vez menor. E uma pesquisa aí do GERP pontua, né, eu coloco o Lula, na verdade, pontuando com 38%, Bolsonaro com 31%. O Lula, o grande favorito, que ia vencer com 450% no primeiro turno, não está indo, né. E nesse meio tempo, a Tabata do Amaral deu entrevista aí para o UOL. Quero mostrar para vocês os 25 primeiros segundos apenas. Eu vou mandar o vídeo completo, opa, vou mandar o vídeo lá completo no Telegram, já está aqui, né, é só clicar no link da descrição, mas escuto o que ela tem a falar. Mas tem dois pontos que eu queria estressar. Um deles é, é muito importante que a gente entenda que Bolsonaro não foi vencido ainda. Eu estou especialmente preocupada com as últimas pesquisas que saíram. E eu acho muito arrogante de nós que estamos na oposição a Bolsonaro, assumir que ele já perdeu, assumir que a nossa democracia já está muito bem obrigada. Não é um caso. E eu venho defendendo, defendiam por um bom tempo, que nós tivéssemos uma terceira via que pudesse furar essa polarização. Ó, vamos sair do salto alto, viu, que tá... Acho que Bolsonaro perdeu... Não, viu, tá muito arrogante. E você ainda vê que a Tabata, né, ela defendia uma terceira via. Hum, Tabata, a gente sabe, né, qual grupo político ela faz parte. E eu falo do grupo supranacional, né, ligado a empresários e tudo mais. Hein, Tabata? É, né, parece que Bolsonaro não está derretendo. Mas, voltando aqui para as entregas do governo, olha isso daqui, é interessante. Estava conversando comigo o meu sobre geografia, espero conseguir transmitir para vocês algumas impressões que eu fiquei achando um negócio bem interessante. No dia de ontem eu vi essa postagem de Bolsonaro, ele está falando, né, que o governo retomou a obra lá da Transnordestina. Colocou aqui uma foto no sábado, o pessoal trabalhando. Aí eu fui dar um bisu na internet sobre a tal Transnordestina. Você vê, está aqui um mapa, né, o que está a ser executado, iniciado, em revisão, contratação. Mas, depois de pronta, você vê, né, vai conectar o porto de Passen, ao porto de Suap, um porto bem conhecido, acho que, por quem nunca ouviu falar, no estado do Pernambuco, né, mas, enfim. Conecta aqui também, Tocantins e tudo mais. E aí, quando eu fui dar uma olhadinha no Wikipedia, a rodovia, a ferrovia Transnordestina, também se espera que ela se conecte, né, no futuro, à ferrovia Norte-Sul. E isso é importante, por quê? Grava esse mapa um pouquinho, né, olha esse mapa daqui, em tese, à ferrovia Norte-Sul. Você vê que ela conecta o Porto de Santos, o maior porto do Brasil. Vem até aqui, ó, o norte do Brasil. E a gente sabe que na região amazônica também, durante o governo federal, inúmeras iniciativas aí foram aprovadas, como, por exemplo, a questão que envolve cabotagem, pra gente criar, né, uma malha hidroviária. E melhorar a logística no Brasil como um todo. Então, aqui, sei lá, Transnordestina seria mais ou menos assim, ó, ela viria aqui e cá. Então, você tem uma interconexão da malha viária, hidroviária e ferroviária brasileira. Por que eu tô falando isso? Tá, conversando com o meu colega, né, sobre essa questão que envolve Europa, Rússia, Ucrânia. E aí, eu tinha comentado em vídeo também com vocês, sobre uma matéria que tinha sido no Estadão, que falava onde está a rota para o Pacífico na nova ordem mundial. Na matéria do Estadão, eles traziam aqui esse mapa, que é o mapa onde estão os corredores bio-oceânicos, que conecta, em tese, o Oceano Atlântico, bota aqui, né, por risco em lugar errado, e o Pacífico. Você vê assim que eles colocam, quando você vê, olha, esse nível Brasil, você vê aqui, ó, Santos, né, vem tá em Santos, vem pra cá. Você vê aqui, bem no sul do país, Rio Grande do Sul. E quando você olha aqui, toda essa região do Nordeste, você não vê nada. Esse daqui é o norte do país, aí vem indo aqui, né, saindo pela Colômbia, Peru, Equador, pra desaguar no Pacífico. E por que eu tô falando isso? Se às vezes o pessoal da direita tem um costume de falar, ah, só faz obra, só faz entrega e tudo mais, a gente tá discutindo bastante recentemente essa questão que envolve, por exemplo, fertilizantes. Mas além de falar sobre isso, eu penso o seguinte, o Brasil é um país que é uma potência exportadora, pelo menos aí no agro e na pecuária, né, o setor agro-pecuário brasileiro. E penso o seguinte, imagina o cara que tá no Nordeste, ele às vezes não é do agro, não é coisa, mas ele quer vender alguma coisa, ele quer vender. Se ele quer vender pra Europa, pra África e pra América do Norte, beleza, a gente tem vários portos aqui, né, a gente tem Suá, pelo Norte do Brasil, pra Porto de Santos, que ele sai por aqui, ó, tá fácil, sai por aqui. Tem uma rota de saída. E se ele quiser vender, por exemplo, pra Ásia? Olha a distância, né, tem que ser, sei lá, tem que passar aqui por baixo da África, pra, por exemplo, chegar aqui na questão Índia. Imagina se quiser o cara chegar na China e tem que passar por aqui, ó, sei lá, algum estreito, algum canal, olha a distância. Em geral, a melhor rota, aqui na Austrália mesmo, você vem por aqui, ó, a rota Brasil-Austrália, olha, quem sai de avião, você pega São Paulo-Chile, Chile-Nova Zelândia, Nova Zelândia-Austrália, você vem. Mas em tese, se conectar com a Ásia, normalmente você vem aqui pela situação do Pacífico. Então imagina uma vez que a gente tem todo o sistema viário, ferroviário, hidroviário do Brasil, né, bem construído. Imagine a facilidade que a gente tem pra gente escoar a mercadoria nacional. Imagine, sei lá, num futuro, o Brasil briga com a Colômbia. Ah, não pode se conectar mais com a Colômbia. Não, 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 o corredor Atlântico-Pacífico via Colômbia tá fechado. Não tem problema, porque a malha interna do Brasil tá toda conectada, a gente vai escoar lá por baixo, pela região de São Paulo, até pro sul do Brasil. Porque o custo do transporte ferroviário é muito menor. É muito menor. Muito menor. A gente tá vendo a questão do fertilizante, né? A Ucrânia tá mais ou menos aqui, ó. Onde é que sai a questão, por exemplo, que envolve a Bielorrússia, que é da Lituânia, né? Saía pelo porto da Lituânia. Eu acho, se eu não me engano, mas nessa região aqui. Agora vai ter que sair pelo porto de São Petersburgo. Sai daqui, ó. Não sai aqui por trás. Então, quando você olha as pessoas, esses avanços que a gente viveu na Europa, lá eles vivem uma situação que a geografia é algo bem importante, né? Isso pode determinar uma melhora a níveis absurdos, uma nova, sei lá, rota logística. pode baratear os custos, pode ter novos locais de acesso, como você também pode perder muita coisa. Um país que eu tava conversando com um colega meu, a questão que envolve aqui é a Turquia. Ele falando, caralho, se você olhar o mapa, o centro, sabe, de conexão entre África, Ásia, Europa, basicamente todo mundo tem que passar pela Turquia. Não à toa você vê, né? Turquia, 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 aparecendo na imprensa por diversos momentos. Enquanto isso, a gente vê, geografia não é um problema no Brasil. Nossas fronteiras estão bem delimitadas. Tá aqui, ó, tá bem claro o que que tá acontecendo. E o importante é o quê? Desenvolver essa questão da infraestrutura. Mais do que nunca estamos vendo, né, como sanções podem impactar, né, em todo o deslocamento de produtos ao redor do planeta, né? Às vezes as pessoas acham que, ah, o iPhone chega na prateleira num estalar de dedos, sendo que tem toda uma linha de produção, né? Desde chegar na fábrica, você montar os aparelhos, até você escoar ao redor de todo o planeta. E o governo Bolsonaro segue investindo em infraestrutura. Não só isso, né, um setor que eu acho que é um dos prioritários do governo, que envolve o agro. Tereza Cristina trouxe ótimas notícias. Dia de encontros com representantes de empresas de fertilizantes para debater o atual momento por qual passa o setor. Tá com problema no potássio? Pô, a gente vai ter, talvez, num futuro próximo. A safra, de agora, né, do verão, meio que tá garantido, tem, né, estoque de fertilizantes. O problema que vai, se não me engano, é a safra que vai começar a plantar a partir de agosto. Então, pô, o Tom já tá procurando, ó, sei lá, saídas, né? Tereza Cristina, recentemente, conversou com o pessoal ligado ali à Arábia, Oriente Médio, agora, tá lá no Canadá, ó. O Canadá é o principal fornecedor mundial de potássio e é importante contar com o apoio de suas empresas para garantir o abastecimento desse insumo para o agro. Então, tá conversando com o Oriente Médio, tá conversando com o Canadá, o governo nacional lançou, né, o Plano Nacional de Fertilizantes, a gente conseguiu, tá vendo aí, pelo menos, avançou na Câmara, o PL191, que visa, né, o Brasil conquistar a autossuficiência em termos de fertilizantes. Tudo o que é possível o governo tá fazendo. E nessa viagem, a Tereza Cristina já trouxe uma novidade, segundo a Campotex, que exporta o potássio das duas principais mineradoras, A ideia é aumentar o volume de vendas ao Brasil para além das 4 milhões de toneladas por ano. Seguimos conversando com diversos fornecedores para que o nosso agro continue garantindo a segurança alimentar para o Brasil e para o mundo. E, ainda veio com essas notícias que envolvem aqui a questão da pecuária. Ótima notícia para o nosso agro. O Canadá, um dos mais importantes mercados do mundo, autorizou o início da importação de carnes bovina e suína produzidas no Brasil. Agora, já são mais de 200 mercados abertos pelo Ministério da Agricultura e tudo mais, do Brasil, na gestão do governo Jair Bolsonaro. E, sobre o agro brasileiro, exportação, exportações do agronegócio brasileiro cresceram 65,8% em fevereiro. Embarques, somaram 10,51 bilhões de dólares, montante recorde para o mês. Matéria do valor, Grupo Globo. É para ninguém, né? Ficar se perguntando Ah, será que é verdade? Você acha que o Globo e a notícia boa, sabe, se pudesse não dar? Tá aí, né? Mas, o pessoal reclama demais. Uma coisa que o pessoal está reclamando recentemente é a questão da gasolina. Podia ter colocado ali a fã da gasolina, mas quis colocar a de Lula e a de Bolsonaro e não é à toa. Não é à toa mesmo. Olha só isso daqui. Ontem, essa é uma matéria que fala o seguinte, TCU Inabilita Sérgio Gabrieli para cargos na gestão pública. Essa matéria aqui iria meio que passar batido das minhas vistas se não fosse que recentemente saíram algumas matérias dos fact-check que falam o seguinte, ah, sei lá, postagem que fala que Lula entregou as refinarias para Bolívia, é mentira, é isso, é aquilo, é outro. E aí falava desse tal Sérgio. Falei, tá, beleza, né? Então o nome me chamou a atenção. Quando eu vi isso ontem, eu falei, peraí, que eu ia comentar isso para vocês no vídeo de ontem. Aí aparece o nome desse Sérgio Gabrieli ontem. Eu falei, peraí, peraí, eu tenho que ler isso daqui o que foi que aconteceu. Quem é Sérgio Gabrieli? Você tem que saber quem esse rapaz é se você não sabe. Um dos principais aliados do ex-presidente Lula, né? Um dos, uma das formas de saber quem é o Gabrieli, além de ser aliado de Lula, né? Ele foi ex-presidente da Petrobras. Hum, não participará de um eventual governo petista. Por quê? Porque o Lula não gosta dele? Não, 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 mas por quê? Ao menos no que depender do Tribunal de Contas da União, do TCU. Do dia 9, a corte o inabilitou para o exercício de cargos em comissão em funções de confiança federais por oito anos. O que foi que o aliado do Lula fez, o ex-presidente da Petrobras? Ele, mais seis pessoas e quatro empreiteiras, entre elas, a Camargo Correia, foram responsabilizados por prejuízos entre 2008 e 2014 na Repar, a refinaria do Paraná e condenados a ressarcir 704 bilhões de reais a estatal em apuração da corrente da Lava Jato. E, esse valor ainda será corrigido e, principalmente, para mais. Embora, sem participação direta nas obras tidas como superfaturadas, Gabriele foi considerado conivente com irregularidades. E aí, eu quero relembrar com vocês algumas coisas que aconteceram no passado. Muitos se reclamam com o preço dos combustíveis hoje, mas, vocês lembram da história que rondava o Brasil em 2007? Daquelas refinarias que tínhamos na Bolívia, a refinaria que envolvia gás natural e tudo mais, né? Lembra disso? Não sei se você não lembra. Gabriele, o mesmo, né? E aqui está no site oficial da Petrobras na área de imprensa. Petrobras vendeu as refinarias na Bolívia por preço justo. E aí, perguntava, né? Jornal Globo. A venda das duas refinarias na Bolívia foi um bom negócio para a Petrobras? Foi bom? Olha a resposta. Foi justo. Ué, justo é bom ou é ruim? Justo é bom ou é ruim? A gente tem que pensar no Brasil, né? O Brasil foi bom ou ruim? Justo. Típica resposta de um petista. Não, ele não é petista, é o meu aliado do Lula. O que foi um negócio justo? Ele pergunta, bom, a compra de empresas leva em conta quanto essa empresa vale no momento que você compra para o futuro? Hum, eu não gostei dessa resposta, né? Parece que para o Brasil não foi bom. Mas enfim. Depois a repórter da Globo perguntava, está se especulando por aí em relação a um prejuízo da Petrobras entre 40 a 80 milhões de dólares? Houve prejuízo? Olha a resposta. Não houve prejuízo. Isso é uma análise absolutamente equivocada de analistas aligeirados que não são competentemente sérios porque quando se analisa um passado você tem que analisar o valor da compra. Nós participamos de uma licitação na Bolívia em 99 pagamos 102 milhões pelas duas refinarias e talvez 112 10 milhãozinha a mais. Enfim, não vou comentar muito sobre isso, mas ainda envolvendo o Gabriel e o aliado do Lula parece que teve no ano seguinte um desentendimento entre ele e o Molusco. Lula defende Bolívia e desautoriza a presidenta Petrobras. Peraí, 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 peraí. Lula está defendendo outro país, ele não está defendendo o Brasil, porque Bolsonaro fala Brasil acima de tudo e acima do Brasil só Deus. E Lula está defendendo a Bolívia? Sim, foi isso que aconteceu. O recuo do governo brasileiro diante da decisão da Bolívia de nacionalizar seu setor petrolífero foi o principal resultado do encontro de Puerto Iguazu nesta quinta-feira dia 4 de maio de 2008 que mobilizou olha quem estava só peça rara Lulinha Evo Morales Hugo Chávez e o Kishner o Nestor Kishner só as lendas épicas mitológicas do Foro de São Paulo. Durante uma entrevista coletiva após um encontro de três horas na cidade argentina Lula afirmou que tudo o que foi feito antes desta reunião pouco vale. estava se referindo às declarações da diretoria da Petrobras que foi que a Petrobras falou que o Lula destruiu. Na quarta um dia antes o presidente da Petrobras o Sérgio Gabrielli afirmou que a estatal suspenderia todos os investimentos programados para a Bolívia na prática a Petrolífera pretende sair da licitação aberta no início deste ano para ampliar em 15 milhões de metros cúbicos diários a capacidade de suprimento de gás natural do gasoduto Brasil-Bolívia Gabrielli também afirmou que a estatal não vai aceitar nenhum reajuste de preço dos combustíveis e que se o governo boliviano insistisse nessa medida a companhia recorreria a um tribunal de arbitragem dos Estados Unidos a gente não vai aceitar vocês pegaram a refinaria a gente vendeu agora vocês já querem aumentar o preço vocês estão querendo lucrar em cima do Brasil não não vamos aceitar o Aled Lula o Aled Lula tentou lutar pelo Brasil Lula falou desautorizo vou defender a Bolívia o foro de São Paulo está acima do Brasil só faltou falar isso após o encontro com seus colegas sul-americanos de chamar de amigos Lula desautorizou boa parte das declarações de Gabrielli Lula mostrou olha só Lula mostrou se disposto a negociar o preço do gás boliviano vamos ajudar vamos ajudar Evo Morales segundo Lula o valor do gás será discutido da forma não é justo não é justo é melhor que justo é democrático da forma mais democrática possível entre as partes envolvidas toda vez que a esquerda quer te destruir sem falar que vai te destruir vamos fazer algo muito democrático vamos aumentar o preço do gás de forma democrática mas a gente vai aumentar mas democrático e hoje a gente está vendo aí a questão que envolve gasolina questões que envolvem combustíveis como um todo energia elétrica o gás também usa bastante principalmente no mercado das indústrias lá de cerâmica usa muito gás natural está vendo aí o que foi um governo de esquerda está vendo o que foi um governo de esquerda envolve gasolina mas fala também sobre eleições eu achei interessante isso daqui eu vi um comentário do Carlos Bolsonaro sobre a postagem do Ramagem onde ele traz a questão do ICMS que os governadores já estão pensando como derrubar essa lei porque eles não querem que a gasolina baixe o preço não sei estão com medo de perder a arrecadação e o Carlos Bolsonaro respondia ao Ramagem uma coisa interessante é o seguinte é preciso um congresso com pessoas que hajam mais não basta ser fiel está falando a Bolsonaro não basta ser fiel a Bolsonaro são quase 4 anos e tem gente só nesse papo ainda justiça seja feita muitos fazem bastante assim como muitos não fazem nada se um dia você vier candidato conte com o meu humilde apoio falando lá por Ramagem isso aqui é uma realidade eu entendo quando a gente vê algumas pessoas que estão aí estão para se candidatar que são nomes conhecidos são nomes populares podem ser puxadores de votos eu acho que eles são melhores do que os nomes da esquerda mas eu faço um clamor principalmente a vocês pessoal o tipo de conteúdo que normalmente a gente lida aqui é aquela política que eu falo assim meu Deus do céu como as pessoas param para assistir isso daqui que às vezes vai ser chato a gente está falando olha o que está acontecendo entre o Kassab o Carlos Siqueira o PSB aquelas coisas que você fala quem perde tempo para analisar o que a esquerda está fazendo a gente perde a gente perde a gente fala disso a gente fala do governo a gente fala dessa base que o governo vem tentando construir hoje então assim vocês em especial na hora de escolher um candidato olhem um candidato e falam não esse cara aqui além de ser direita além de ser fiel a Bolsonaro além de ter os mesmos valores que eu tenho ou pelo menos assim bem similares eu sei que esse cara aqui ele vai avançar ele vai saber jogar o jogo ele vai chegar lá e ele vai jogar sabe não vai ficar só olhando a paisagem e sei lá no Twitter postando notícia levantando hashtag não ele vai entrar para jogar o jogo avançando aqui talvez nos próximos dias se Deus abençoar e eu assim espero a gente pode ver uma redução do preço da gasolina muito maior do que o esperado porque assim o petróleo está baixando ontem baixou muito muito fechou se eu me engano hoje de manhã em torno de 7 da manhã do Brasil quando eu comecei a gravar já estava abaixo de 100 dólares se eu não me engano eu vi um post alguém no Twitter falando que já estava 97 dólares e o preço da gasolina subiu no Brasil principalmente gasolina e diesel porque o petróleo tinha passado 120 dólares ou seja a gente pode voltar o valor antigo só que imagina o cenário onde a gente volta para o valor antigo o preço cai na bomba porque o petróleo baixou de preço só que a lei do ICMS também foi aprovada então imagina a gente voltar para um estágio ainda menor do que o anterior acho que todo mundo torce por isso melhor que isso não é só se um real valer 3 dólares aí o povo vai dar cambalhota eu vou ficar feliz da vida óbvio que está muito difícil mas faz 3 reais ser um dólar não é o contrário 3 reais ser um dólar vamos que vamos vamos que vamos torcendo que é demais mas nesse ponto aqui olhando teve uma queda considerável nas últimas horas acho que todo mundo torce para o preço baixar e no que envolve petróleo olha só que interessante Estados Unidos fazem um apelo e Brasil se compromete a aumentar a produção que bom né que bom que bom que estão fazendo um apelo espero que os ambientalistas no Brasil não fiquem gritando criticando meu Deus meu Deus não o mundo precisa de energia é bastante importante e que isso aqui também impacte na redução dos preços dentro do Brasil mas enfim só para fechar aqui o assunto porque essa questão que envolve americanos exatamente porque a gente está vendo essa situação na Europa onde tive o prazer de ir no pânico primeiro lugar que quero agradecer a vocês isso só foi possível aí porque vocês me seguem né se eu fosse um ilustre desconhecido né ninguém me seguisse ninguém me ouvisse eu não tivesse aqui no YouTube eu não seria convidado ontem inclusive completamos a marca de 600 mil inscritos também porque vocês compartilham o vídeo se não for vocês não tem ninguém então muito obrigado por tudo para quem acompanhava acompanhava lá as lives na plataforma roxa que tem um tempo que eu não faço live lá me perdoem eu sempre falava se um dia eu tiver a oportunidade em qualquer desses podcasts e no jovem pão quer que seja tentarei pelo menos levar aquele tópico que envolve CPM das fake news pessoal da MBL tentar desmentir um pouco as narrativas esperava que tivesse mais tempo comentar mais algumas coisas queria também ter dito né tentar desmentir algumas coisas sobre a cidade de Moro no governo mas enfim começaram a fazer várias perguntas aleatórias sei lá de onde eu nasci onde é que eu morava onde eu era na Bahia e também perguntaram sobre a situação na Europa pode falar lá acho que um ponto que é relevante até porque ao longo do dia de ontem saíram matérias sobre isso eu falei o seguinte né que eu fico triste com o que está acontecendo na Europa porque eu vejo que as sanções que estão sendo aplicadas ao redor do mundo eu não estou vendo assim direcionando para uma solução eu não estou vendo essas sanções ajudando por exemplo a derrubar o Putin não vamos derrubar e trazer a paz mundial eu não estou vendo isso acontecer eu estou vendo assim aumentar um sofrimento generalizado ao redor do mundo e de forma muito mais intensa na Europa e na Rússia a população né o velhinho o velhinho as crianças né com o cidadão comum o chamado afegão médio que o pessoal do pânico sempre diz o Emílio Surita e aí como eu falei no dia de ontem saiu essa matéria o presidente do Banco Mundial disse que sanções contra a Rússia terão impacto maior na economia global que o próprio conflito as pessoas têm que pensar sobre isso está todo mundo assim às vezes querendo um posicionamento não assim gente beleza assim eu acho que a gente tem que defender a paz a vida humana né cessar qualquer tipo de violência mas vamos colocar a mão na cabeça esse movimento às vezes cego de tomar um lado está acabando por reforçar e dando condições de algumas pessoas às vezes de boas intenções às vezes intenções não tão boas de aplicar várias sanções tentar instaurar vários mecanismos de controle que no final do dia vão se virar contra a gente lá na frente quem sabe no futuro o Brasil não vira alvo porque não está tomando conta da Amazônia inclusive falei isso lá no Pânico ainda se essa matéria aqui foi no The Guardian o boicote ao gás russo pode causar pobreza em massa na Alemanha será que realmente está levando uma solução quem que está ganhando quem que está perdendo com essas sanções enfim já falei aqui quase meia hora espero vamos aqui agilizar que eu vou ter que falar tudo para o meu separei aqui o pessoal do MBL mas vamos começar como abriu o vídeo falando matéria do G1 os dois são suspeitos de transferir de forma irregular cerca de 275 mil reais de recursos doados para a missão do MBL ao crânio que foi que os garotos dinâmicos fizeram vamos lá o Ministério Público Federal de São Paulo afirmou nesta segunda-feira que está analisando um pedido de investigação que chegou ao órgão com o deputado estadual mamãe falei e o Renan Santos os dois são suspeitos do crime crime suspeitos do crime de evasão de divisas do dinheiro doado por brasileiros a missão humanitária de três dias do grupo na Ucrânia de acordo com o Ministério Público Federal o caso será distribuído a um procurador da república que fará análise preliminar dos fatos relatados para então determinar os passos seguintes isso aqui não é aquela questão que saiu recentemente do Ministério Público as empresas da família do Renan não é um fato novo é um fato novo não há prazo definido para que essas etapas sejam concluídas a suspeita de evasão de divisas foi levantada nas redes sociais por especialistas acadêmicos e políticos eles apontaram que o dinheiro da doação não podia ter sido repassado via Pix para Eslováquia como disse o representante do MBL em vídeos sem o devido registro pelas autoridades brasileiras da série dos recursos para outro país mais ou menos o seguinte vou te explicar de forma bem fácil o que acontece ao redor do mundo várias vezes e isso causa esses problemas e quem é esperto sempre tenta evitar às vezes o caminho fácil cria tanto problema que se torna o caminho mais do que difícil é o seguinte quando você quer sair de um país para outro você tem que trocar dinheiro tem várias formas de fazer isso de forma completamente legal várias operadoras às vezes o pessoal hoje em dia até o Paypal faz isso de forma fácil mas você tem aí comprar dinheiro nas casas de câmbio é permitido mas tem um limite de quanto você pode entrar em determinados países você pode usar coisas como Western Union você pode fazer uma própria remessa a bancada tem algumas formas diferentes tem transferuais da vida só que algumas pessoas para tentar baratear e tentar pegar uma taxa às vezes menor que eles fazem vamos pegar isso aqui acontece na Austrália eu já vi acontecendo é meio complicado o cara trabalha no país na Austrália Estados Unidos ganha um dinheiro em dólar tem uma família no Brasil ele quer mandar o dinheiro no Brasil ele não quer pagar a taxa e perder dinheiro e tem um cara no Brasil querendo sei lá comprar dólar aí ele vai faz uma transferência numa conta no Brasil de uma conta para outra e a pessoa troca o dinheiro então seria mais ou menos assim sei lá o que poderia ser uma evasão de vidas não que o MBL tenha feito isso sei lá alguém no Brasil não tem nada a ver com o MBL nada a ver só um exemplo que poderia ser não é uma evasão de vidas mas essa transferência regular você tem o seu dinheiro na sua conta bancária você tem lá 10 mil reais você transfere para o seu primo lá em Portugal e aí quando você você viaja você chega lá você manda 10 mil reais você chega lá seu primo lhe dá 1.700 euros na mão mas cara mas isso não é uma transferência como foi isso daí pô você transfereia o dinheiro no Brasil o cara está te dando dinheiro lá fora isso é meio complicado tem que ter o registro sabe das transações financeiras o dinheiro está sendo de um lado para o outro isso daqui às vezes parece que não o governo não quer perder a parte dele imposto quando é doação dificilmente vai ter essa questão de imposto doação dificilmente tem o mundo entende pô é doação o pessoal às vezes faz isso também porque para evitar crimes já pensou às vezes o cara paga em dinheiro para uma pessoa qualquer um laranja e sei lá comprar todos os perigos ferramentas bang bang lá fora então é uma situação complicada e por isso que o governo ele faz coloca vários tipos de regras em posições para tentar evitar que crimes reais aconteçam então assim você mandar dinheiro lá fora não pode ser de qualquer jeito por mais boa vontade por melhor que você queira ajudar tem que fazer com jeitinho tem que fazer e aí o Ministério Público vai ver se o MBL fez da forma correta mas a matéria continua em live transmitida da Eslováquia em 1º de março Mamãe Falei e Renan integrantes da MBL estavam no grupo que estavam no grupo pediram doações para seus seguidores no Brasil no vídeo Renan Santos afirma que o dinheiro recebido pelo MBL via Pix seria transferido para a conta de um brasileiro chamado Bruno que mora na Eslováquia a gente comentou sobre isso esse Bruno segundo ele faria as compras de suprimento no local para postar a entrega aos ucranianos qual é uma das coisas que tem que investigar tem que investigar se o MBL mandou um Pix para o Bruno e aí o Bruno pega esse Pix ele troca em euro ele faz compra o que está acontecendo como foi que o Bruno recebeu esse dinheiro quanto dinheiro o Bruno recebeu eu acho que o Ministério Público realmente tem que investigar de acordo com o professor de economia da FAAP Johnny Silva Mendes a forma correta de transferir os recursos para o exterior é contratar uma instituição financeira que esteja autorizada pelo Banco Central a fazer esse tipo de transferência internacional nós temos aí grandes bancos temos outras fintechs que estão aptas a fazer estão autorizadas caso esse procedimento não tenham sido feitos então aí pode ser classificado como uma evasão de divisa esse controle ele é devido ele é justo exatamente para que o Banco Central se mantenha no controle da política cambial adequada então esses valores precisam ser declarados eles precisam ser sabidos então essa quantidade de valores entrando essa quantidade de valores saindo faz parte do controle da política cambial de política monetária que o Banco Central faz e aqui é só um pequeno pedaço a gente vai trazer mais informações sobre isso quero dar play aqui no áudio do nosso vídeo o homem do dinheiro olha o que a gente comentava na época eu tentei alertar o MBL Renan Santos aqui ele aparece com um rapaz que está aí de máscara e olha só o que ele disse é só avisando o Pix de novo o pessoal está novamente perguntando o Pix para mandar ajuda é suporte arroba mbl ponto org ponto br Bruno vem aqui o dinheiro que vocês mandarem pelo Pix esse dinheiro a gente vai retirar com o Bruno que ele é brasileiro e ele mora na Eslováquia entendeu ele vai receber na conta dele e esse dinheiro a gente vai mandar para ele lá e aí a gente faz a troca e faz as compras aqui na Eslováquia para mandar para eles e aí eles vão receber basicamente vai comprar de fraco então pronto você vai mandar o dinheiro e o Bruno vai sacar o dinheiro vai vir a primeira pergunta né quando você faz assim eu vou falar na minha situação aqui na Austrália se alguém me mandar qualquer dinheiro qualquer dinheiro se eu realmente for usar para doação eu tenho que eu tenho que comprovar para o governo que aquele dinheiro que entrou na minha conta foi para doação porque senão eu vou ter que pagar imposto de renda em cima dele não sei se o Bruno vai conseguir comprovar assim esse processo como um todo espero que ele consiga né uma dor de cabeça dessa cara só tentando ajudar mas eu acho que uma coisa que ninguém vai duvidar é que caso o MBL tenha interesse de ser transparente eles vão conseguir provar que eles fizeram transferências transferências financeiras para a conta do Bruno pelo menos o que o Renato está falando o dinheiro está na conta do Bruno a gente já transferiu para a conta do Bruno então acho que parentemente o Bruno é a pessoa e fechou o perfil isso é o cara do dinheiro bicho fechou o perfil não deixa o perfil aberto para a gente ver isso são perguntas ele pode simplesmente chegar e mostrar que olha o que fazer na compra e tudo mais mas é que fica aquelas perguntas em aberto o MBL mandou o dinheiro se o pessoal for atrás quanto do dinheiro entrou na conta do Bruno porque o Arthur está lá com uma quantidade de dinheiro às vezes o dinheiro que o Arthur está foi o dinheiro que eles já levaram do Brasil e aí depois mandaram mais um tanto lá para o Bruno foi o Bruno que comprou fazer as perguntas né e eu acho que as perguntas que a gente fez naquele momento elas foram devidas tanto que o Ministério Público está dando um bizu fui dar uma olhada no perfil do Bruno eu percebi o seguinte que ele deixou desculpa deixou de seguir não ele está seguindo duas novas pessoas nos últimos dias e aceitou também dois novos seguidores fez cinco posts e o perfil dele continua fechado porque o Bruno não está aí ajudando o mundo ajudando a salvar quando dá com o perfil fechado o Bruno bem que podia abrir o perfil bem que podia abrir e ajudar muito mas a gente vai relembrar algumas coisas na nota fiscal e vamos fazer algumas perguntas e vai deixar vocês com um pulgo atrás da olheira o olheira orelha mas outro especialista acho que posso falar nenhum advogado Leonardo Avelar matéria do valor Grupo Globo antes que alguém pergunte Leonardo Avelar do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais que é uma pessoa que deve saber o mínimo do que está falando na avaliação dele o que Renan escreveu é uma forma tosca de dólar cabo o que é isso o artigo 22 da lei 7492 de 1896 explica descreve esse tipo de operação como evasão de divisas trata-se de um crime diz a norma com pena prevista de 2 a 4 anos de reclusão e multa iremos ver uma mefa lei e o Renan na cadeia caso seja comprovado caso seja comprovado vai dar cadeia às vezes é o primário não sei não sou jurista o que eu sei que o Avelar nessa matéria do valor falou o seguinte é uma forma transversa de troca de valores feitas à margem do regulador cambial o banco central e à margem de tributações o fato de ser uma doação como eles afirmam não descaracteriza a situação de crime ainda com a doação cara tem um jeito certo de fazer você quer mandar o dinheiro para o Bruno pode mandar não é boa na conta mas tem que fazer do jeito bonitinho certinho como manda o figurino eu espero que o MBL tenha feito o MBL tem um grupo jurídico não é possível que sei lá tem o Rubio Nunes super advogado não é possível que o Rubio Nunes não saibam disso às vezes o pessoal fez sem consultar o Rubio Nunes mas assim tem que faça a coisa certa sempre é o lema do ídolo do MBL não serve o Moro e aí o Renan Santos olha como são as coisas ele traz a matéria do G1 no seu canal do Telegram e ele fala o seguinte missão missão ele está falando para os seguidores dele isso é meio complicado ficar dando ordens para a pessoa no ambiente digital é tipo que Mave Robôs Cabinete do Ódio bom deixe seu recado para esses putos não está ofendendo viu Renan houve prestação de contas não vocês me acharam nota fiscal isso não é prestar conta é em parte né e deixaram várias perguntas segundo dinheiro gasto na Ucrânia tem notas fiscais que já foram publicadas tá mas ainda tem várias perguntas e as notas fiscais eu não acho que elas são 100% conclusivas a gente vai falar sobre isso resto foi pago a ONG no Brasil indicada pela embatidada na Ucrânia o que também é estranho a gente vai falar isso também quando o Renan fala não temos as notas fiscais sim apresentaram notas fiscais mas quando a gente fez o dossiê a gente falou de uma palavrinha essa palavra aqui do eslovaco você tem que aprendê-la a palavra que todo mundo gosta dinheiro rotovost eu acho que é assim que se fala rotovost o que significa dinheiro dinheiro pela tradutor do Google como a gente analisou na época as notas fiscais elas davam a entender que os pagamentos foram feitos via dinheiro em espécie em dinheiro em espécie aí você olha para essa nota fiscal eu não consigo entender eslovaco às vezes o pessoal do Ministério Público Federal também não consegue será que aqui na sua nota fiscal em algum ponto eu não consigo enxergar está falando que esse sei lá 100 euros foi pago pelo Bruno ou alguém que o MBL intitulou como não esse cara tem como rastrar que esse dinheiro é o dinheiro do MBL tem algum ponto aqui um CNPJ algo relativo ao CNPJ lá na Eslováquia um CPF tem algo aqui ele não sabe se tiver é só explicar isso é uma pressão de contas são perguntas que surgem você vê a outra nota fiscal da Tesco rotovost e VATRIT VATRIT é o troco é o troco deu 710 recebeu 418 nessa nota fiscal a mesma pergunta tem algum indicativo que possa linkar essa nota fiscal ao MBL um CPF uma coisa que você mostra assim não ó a gente tem dinheiro pra essa pessoa e foi essa pessoa com esse dinheiro que a gente deu que fez porque eu perguntei quando você faz esse tipo de compra quem tem empresa sabe tu vai fazer um compra pra tua empresa a nota fiscal sai né o CNPJ é de quem te vendeu o CNPJ tá tua empresa comprando ou teu CPF porque sei lá tu é um engenheiro tu usa a computação tudo mais é uma coisa de trabalho eu acho que no Brasil dá pra deduzir tu comprou um computador novo pra trabalho tu não vai querer colocar o teu CPF pra quando chegar no imposto de renda tu poder declarar e pagar um pouco menos de imposto você quer provar que você comprou aquilo ali a mesma coisa com doação né até pra evitar tributação o dinheiro entrou mas foi pra onde eu doei do pra quem? pra quem? eu sei que o MBL é um pessoal muito bom sabe um pessoal que sensacional mas é interessante você poder explicar bem detalhar porque sabe que muita gente maldosa tem muita gente que não acredita na palavra do MBL né não acredita o MBL não mente mas é bom provar outra nota fiscal autovost autovost pergunto de novo tem como provar nessa nota fiscal que esse dinheiro é o dinheiro do MBL CNPJ CPF que foi o Bruno o Arthur autovost autovost a outra nota fiscal autovost rotovost outra nota fiscal rotovost a gente já comentou sobre isso e aí que fica a pergunta tem como comprovar né a gente pensa imposto de renda não é possível que o pessoal do MBL não sabe o que é como é que funciona é um bom indicativo aí depois não pode reclamar quando o Ministério Público vai dar uma olhada não vai depois me falar que ah eu fui perseguido pô é muito principiante né pessoal é muito principiante e relembrando em um dos vídeos o Arthur aparece tirando de um envelope branco um maço bem considerável gordinho né de notas verdinhas creio que seja um euro né tá pagando lá foi em euro e tudo indicava inclusive que essa compra por exemplo foi na Tesco tudo indicava que essa compra foi na Tesco então beleza não sei se tem um CNPJ aqui mas tem um vídeo lá que ele fez uma compra na Tesco e quando a gente falou em vídeo eu falava tá teve a compra na Tesco que foi essa daqui ó às 2h35 e também teve uma compra que foi na Dr. Max às 2h29 o tempo de diferença a gente comentou 5 minutos e 49 segundos aí você vê a distância pô se muito rápido 12 minutos não dá tempo né a não ser que nem nem com teleporte não teleporte dá tempo né o cara Goku super saiyajin mas e aí quem foi que fez a compra na Dr. Max tem como comprovar que é do dinheiro do MBL eu acredito em vocês porque o MBL não mente e eu acredito vocês fazem a coisa certa sempre é tipo Sérgio Moro mas pô o Ministério Público às vezes tem alguém malvado a gente já comentou sobre isso e é isso aí que talvez o Ministério Público vai procurar saber sobre a questão lá da Ucrânia desculpa da Ucrânia não da ONG que o Renan Santos falou a gente deu o dinheiro lá pra ONG sim deu o dinheiro pra ONG também foi um ponto que a gente ficou assim se questionando porque né lá na Ucrânia segundo lá a prestação de contas do MBL direcionou a Ucrânia 40 mil reais dos 40 mil basicamente 14,53% a grande parte do dinheiro foi pra representação como é representação central ucraniano-brasileira e a gente viu que a doação foi feita no dia 7 quando eles já estavam aqui depois da pressão popular depois do vazamento dos áudios e isso no dia 3 de março o Renan falava doamos quase 200 mil desatualizado é tá realmente desatualizado né porque pra mim que foi 40 meio estranho né então assim são várias perguntas assim a prestação de conta ela tá muito estranha tá estranha mas tem perguntas em aberto eu confio no MBL o MBL não mente mas a gente sabe tem vários setores da sociedade que vão questionar vamos questionar tudo e outro questionamento e aqui envolve o garoto Arthur e vamos acelerar que talvez ele tenha mentido de novo matéria do UOL brasileiros negam negam o seu amor e o seu carinho eles negam que Arthur Duval auxiliou na Ucrânia não ajudou nada Arthur 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 quem que tá falando a verdade eu acredito em você a história de Vitor Adame Luan Martins Joanderson Normandes Gabriel Patrese e Wendel Ramos agora é alvo de uma polêmica novamente envolvendo o Mamãe Falei em uma entrevista ao Domingo Espetacular o Mamãe Falei afirmou que ajudou os jogadores de futebol a voltar pra casa mas ela sabe aspas fizemos entrevistas ajudamos a cinco brasileiros jogadores a encontrarem o caminho para casa disse o Mamãe Falei essa versão da história porém não é confirmada pelos jogadores nem pelo brasileiro que os recebeu na Eslováquia assim que conseguiram passar a fronteira da Ucrânia e rapaz Vitor Adame um dos jogadores né que o Mamãe Falei falou que ajudou ele afirma que o deputado não N A tio no A O não Mamãe Falei não ajudou em nada 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 palavras dele João Paulo economista que mora em Cossice na Eslováquia e recebeu cinco na casa dele esse sim ajudou né depois da hora da fronteira ele disse que o MBL sugeriu um financiamento coletivo né solução que ele considerou inadequada porque não seria rápido o suficiente João que foi o cara que recebeu jogadores ele conta que teve o primeiro contato direto com eles quando estavam embarcando no trem que os levou de Kharkiv a Lviv ele também entrou em contato com a embaixada do Brasil na Eslováquia e com consulados brasileiros no país e olha só foram consulado e embaixada que providenciaram o carro que os levou da fronteira até a casa de João enquanto os rapazes estavam lá aguardando para voltar ao Brasil João foi procurado pelo MBL que o encontrou por meio de outro brasileiro que mora na região foi o Bruno não sei eles pediram para fazer uma entrevista com os jogadores que foi posteriormente divulgado no canal do Mamãe Falei aí dá lacradinha né foi botar a entrevista Vito Adame um dos jogadores contou que eles mantinham contato com o consulado brasileiro à espera de instruções sobre o voo mas que acabaram recebendo a informação de que ele não aconteceria abre aspas nós teremos que buscar outra maneira de voltar por nossa conta entramos em contato com algumas pessoas e uma delas era o Mamãe Falei que praticamente não ajudou em nada João que é o cara que recebeu os jogadores em casa explicou também que tinha encontrado passagens para os jogadores que custavam 600 euros cada equivalente a cerca de 20 mil reais no total o MBL afirma ter arrecadado via financiamento mais de 200 mil o MBL podia ter ajudado não o contato porém foi infrutífero Vito Adame refuta que tenha recebido qualquer ajuda do Mamãe Falei ele foi no apartamento gravou o vídeo conosco desligou a câmera e foi embora foram 20 minutos de vídeo 10 minutos montando os equipamentos e nada mais o cara falou que basicamente Mamãe Falei foi lá só palacrar e fazer videozinho segundo a assessoria do Mamãe Falei os membros do MBL entenderam que pagar pelas passagens dos jogadores seria um desvio uma vez que o dinheiro foi arrecadado com outros objetivos quais? comprar kits médicos fraldas e eu deixei por último grifar de verde alimentos então na prestação de contas do MBL a gente questionou na época que não aparecia alimentos não aparecia alimentos e foi uma grande pergunta na época que o MBL não custa lá os 200 mil reais comprando comida a gente não viu na nota fiscal tinha saco de dormir tinha várias coisas que pode ter sido usado para acampar não acho que o Renan usou isso daí para acampar na montanha tatra o Renan jamais faria isso mas alimento eu não lembro de ter visto nas notas fiscais pode ser que esteja lá eu não reparei mas se pergunta muito sobre isso né parece que o pastor do MBL não está falando a verdade e toda essa situação toda essa situação parece que realmente vai levar um fim trágico para o Arthur porque ó caso do mamãe falei é mais chocante do que o do Curry que foi suspenso por 6 meses diz o provável relator do processo se o cara foi suspenso por 6 meses e o Arthur é mais chocante então acho que o Arthur vai ser caçado a não ser que o pessoal do MBL faça algo e eles já estão tentando fazer e a gente vai começar a conversar sobre isso o nosso próximo tema Moro e MBL vamos correr que ainda tem a terceira via né a gente comentou isso aqui de ontem não vou falar a matéria não vou ler ela completa mas eu terminar falando o seguinte né a Bela Megali sempre sai na coluna Bela Megali terminar falando a matéria mas é o seguinte todo mundo roupeu com o MBL todo mundo acha que o MBL é prejudicial mas o Moro não o Moro vai até o fim o Moro porém resiste em comprar briga Moro vai levar até o fim Moro vai levar até o fim mas todos os aliados do Moro romperam então assim se alguém der a rasteira no MBL o que o Moro vai falar cara eu tentei defender vocês mas não consigo gerenciar todos os setores da minha campanha me perdoa se sei lá o pessoal do Podemos te deu a rasteira eu tô tentando eu tô sozinho tá percebendo tá percebendo né aí vem o Maynard ah Maynard olha a manchete enquanto a Bela Megali traz uma informação factual algo assim mais institucional após racha com o Arthur integrantes do MBL atuam para a minacritura de Moro olha como o Maynard já fala quebrei a cara com o MBL já é uma narrativa quebrei a cara é um negocinho quebrou como já passa até um sentimento eles me decepcionaram eles me traíram o MBL atua para minar a candidatura do Moro diz o Globo mas ainda é pior do que isso segundo a reportagem o discurso público tanto do Moro quanto do MBL é que caso do Arthur é página virada a integrante do MBL tem trabalhos nos bastidores contra a candidatura do ex-juiz e diz ó não tenho contato com o pessoal do MBL por isso não sei exatamente o que ocorre lá dentro o Maynard não sabe de nada o que posso dizer com certeza é que errei bizonhamente em minha opinião sobre o papel do MBL na campanha de Moro imaginei que eles pudessem ser essenciais para sua candidatura escrevi sobre isso mais de uma vez quebrando a cara é vítima já se colocou de ó eu tô sendo forçado a romper eu tô sendo forçado o MBL me extraiu quebrei a cara quebrar a cara faz parte do meu trabalho a instituição né institucional sai do globo as narrativas quantas vezes já falamos disso e aí lá vem o antagonista né aí ele já olha só aí ele já força o pessoal do MBL a tentar resolver assim rebater uma narrativa Kim Kataguiri nega que tá sabotando olha o Kim Kataguiri nega viu o Kim Kataguiri nega mas a informação foi do globo ó o Kim Kataguiri nega mas a informação foi publicada pelo globo o globo tá mentindo e ainda foi comentada pelo Diogo Maynard então já colocou o MBL mais isolado e o Moro sai de bonzinho o Moro é o herói que não vai abandonar o MBL isso tudo levou o MBL a se posicionar nas redes sociais são inverídicas as informações que o MBL pretende sabotar a candidatura de Moro veiculada na imprensa nos últimos dias a quantidade de ataques e notícias falsas é tão grande que nem sabemos por onde começar o objetivo óbvio é a destruição do movimento mantemos nosso apoio ao Sérgio Moro e sobreviveremos a este festival de inverdades que tenta nos destruir a prova maior disso é a pronta retirada da candidatura de Arthur para que esta não afetasse o pleito de Moro só que o MBL tá sozinho o Chico Graziano que tá contado pra ser o ministro do agro e que talvez também do meio ambiente o super ministro do Moro já tava concordando com o Maynard o pessoal do Podemos se cantando no MBL então fica o meu perdido e o Moro? o que é que o Moro tem a falar? o Moro foi no problema do Agosto Nunes falou que tá fechado com o MBL não sei se coloquei aqui a nota não coloquei mas olha como o Moro é bondoso ele curtiu o Moro curtiu o posto do MBL mas o que o Moro pode fazer, gente? ele tá sozinho ele não tem como controlar o antagonista ele não tem como controlar a imprensa ele não tem como controlar o Podemos ele tá sozinho ele é o último mas ele vai até o fim com o MBL será? e aí Moro encontra, né? a sua válvula de escape Moro encontrou a sua saída pela tangente tá de uma forma que assim o Moro rompendo ou não já tá rompido já escantearam o MBL o MBL tá provando um pouquinho da máquina a máquina lavagem artista que inclusive quando foi utilizada o seu menino ali na época da CPM da CQ não tava nem pra nada o mundo não vira ele capota e aí como a gente falou da questão da caçação o pessoal do MBL já tá se movimentando pelo menos informações da Folha de São Paulo que a gente nem sabe mais se é verdade ou não se tá apanhando se já não tá plantada mas isso daqui com certeza ajuda a implodir qualquer possibilidade de reatar entre Moro e MBL ele falando o MBL conversa com o União Brasil após a crise aí a gente na integrante do MBL tão conversando pra ver se vão pro União Brasil se vai tirar o Kim Kataguiri se vai tirar o Rubinho vai colocar o pessoal lá só que eles estavam no União Brasil eles foram eleitos pelo União Brasil eu acho que tem um ressentimento né pô eles foram eleitos na época pelo DEM saíram fizeram a maior confusão agora vão voltar hum acho que não viu acho que sei tá com cheiro de nota plantada tá com cheiro não sei mas tá com cheiro de nota plantada né o gesto é consequência do estremecimento na relação entre o grupo e o Podemos e termina falando o MBL tenta apoio político para evitar a cassação de Mamãe Falei pela Lespe e transformar a punição em uma pena mais branda com a suspensão de mandato eles não querem ver o Mamãe Falei inelegível por oito anos e eu acho que agora uma das partes mais interessantes eu havia comentado isso até no PAN tinha assim vários motivos que me faziam crer que essa tal terceira via não acho que ela é natural né que aconteceu por acaso eu acho que essa história aqui nasce um candidato até talvez tenha nascido mais anos atrás não em 2021 não em 2020 não pelo menos pelo menos pelo menos em 2019 né logo sei lá primeiro de janeiro o candidato já tinha nascido e a gente vai ter que falar sobre isso né vai passar um pouquinho de uma hora ontem o Sérgio Moro ele deu várias entrevistas eu não vou dar o desesperado de vocês só vou explicar se vocês vão entender o ponto uma das perguntas que o Nando Moura fez questão de fazer foi a questão que envolve o Alberto Youssef o Rogério Morgado sentiu hein sentiu e é uma pergunta que é interessante porque é um recorte de dois minutos sendo que quase um minuto e quinze é o Nando Moura elogiando o Sérgio Moro e criando a narrativa para o Sérgio Moro responder ele está tentando levantar a bola para o Sérgio Moro só cortar mais de um minuto de passada de pano então parece que a questão do Alberto Youssef é bem coisa né não Sérgio Moro não porque eu mandei prender e a justificativa que o Sérgio Moro deu o seguinte quando ele ficou preso na época do Banestel ele ficou preso mais do que qualquer pessoa ficava na época e porque é menos pior né é menos pior do que o outro significa que é bom significa que o certo foi feito na época a grande questão que envolve o Alberto Youssef é o seguinte o delegado da Polícia Federal na época ele tinha relatado para o Sérgio Moro e a lei diz que os delegados ele tem fé pública o que ele diz tem que ser tomado meio que como verdade que o Alberto Youssef meio que estava escondendo algumas coisas o que às vezes poderia invalidar o acordo de delação premiada e a questão que vai ao Alberto Youssef é o seguinte ele foi a primeira pessoa da história do Brasil que recebeu o prêmio o benefício da delação premiada e aí ele ficou solto e ele aprontou ele aprontou tanto mas tanto que ele virou o epicentro do maior escândalo de corrupção pelo menos o que dizem da história do Brasil e a pergunta que a gente faz é o seguinte se o Alberto Youssef ele tivesse ficado preso de verdade será que a gente teria tido o grande escândalo da Lava Jato porque o Youssef vai estar preso quando elas foram premiadas do Alberto Youssef inclusive vários doleiros foram presos e as pessoas se questionaram que é o seguinte pô prenderam vários doleiros o Alberto Youssef é um doleiro prendeu vários doleiros e ele depois ele alcançou a liberdade e a gente viu que ele operou porque ele foi pego na Lava Jato então as pessoas se questionaram pô será que o Alberto Youssef não entregou várias pessoas pra basicamente ganhar o monopólio dos dólares e por isso que a Lava Jato inclusive foi o maior escândalo de corrupção da história do Brasil mas isso o Nando Moura não pergunta mas se ele fez as perguntas que os bolsonaristas não iam fazer sentiu sentiu demais mas tudo bem né obviamente o Nando Moura aquela entrevista desenhada editadinha tudo bonitinha aí você vê outra pergunta que o Moura respondeu foi uma possível proteção que ele fez a classe política uma coisa ou outra a gente viu na época da Lava Jato naquela mensagem não o FHC não pode melindrar o brasileiro aprendeu o significado da palavra melindrar a gente não pode perder o apoio desse cara eu não sabia o que era melindrar acho que vocês também não sabiam se eu tiver alguém mais culto aí que ler vários livros a gente aqui povão povão não sabe o que é melindrar não sabe não sabe brincando né mas respondeu o antagonista fez questão de trazer essa resposta como matéria ontem a gente podia ter feito vários recortes eles fizeram questão de trazer essa matéria porque também parece que essa história de talvez ter blindado alguns políticos bate que dói bate que dói uma coisa que eu até achei interessante nessa coisa é porque o Nando Mora me cita vou até mostrar só o início do áudio ele não fala meu nome fala meu nome mas olha o que ele diz olha o que ele diz cadê Nandinho eu acho que é essa daqui orelhona de Dundo que eu acho que é do mito aí é um cara da Austrália que o mito usa pra espalhar mentira ele diz o seguinte ele diz que você protegeu o Álvaro Dias não eu nunca disse que ele protegeu o Álvaro Dias eu mostrei algumas matérias sobre a atuação do Sérgio Moura enquanto juiz e o Álvaro Dias aí já são palavras do Nando Moura que falou que protegeu eu nunca falei isso mostrei algumas coisas mostrei alguns pontos mostrei que por exemplo o Rodrigo Tacla Duran citou o Álvaro Dias em sua denúncia tem outro caso lá que a matéria da UOL fala que quando um cara começou a descrever alguém que meio que parecia o Alvaro Dias o Moura falou sem detalhes quem você tá falando assim as perguntas ficam no ar só que o Nando Moura fala que espalha mentiras isso e aquilo ou outro e o Felipe Saldanha fala o seguinte peraí ficam espalhando mentiras quais mentiras? o Sérgio Moura respondeu tem muito que acreditar nele tá, tá bom o Vinícius se deu o trabalho de assistir a entrevista pobre coitado do Vinícius e aí gente olha só que interessante isso daqui pode parecer besteira pode parecer só pra mostrar que o Sérgio Moura quem sabe é um covarde mas tem um pouco a mais o Alessandro Santona ele falou o seguinte eu convidei o Moura pra vir no meu canal e quem cuida de sua agenda informou que ela está cheia até a eleição não tem espaço pra nada pra nada só que aí o Alessandro Santona falou o seguinte né agora fico sabendo que teve vaga pro Vilela teve vaga pro Nando Moura minha dúvida joga a carta black ou a carta pobre porque as duas cabem nessa situação qual você acha melhor? ele falando pô o Moura não vem pela minha cor não vem porque eu sou pobre eu acho Alessandro que o Moura não vai lá porque não são perguntas casadas e aí ele fala que o Moura foi no Vilela o Moura fez questão de divulgar a foto lá junto com o Vilela e a gente já falou do Vilela algumas vezes e aí que vem a pergunta será que a terceira via é algo totalmente natural? vamos correr estamos terminando recentemente em vídeo trouxe essa imagem congresso do MBL olha quem está lá o Nando Moura do lado de quem? do Vilela olha só né tem que fazer careta mas eu achar que é diferentão faço careta não dou risada na foto beleza bacana vida que sai o Vilela ele você vê né em 2019 nem podcast ele tinha mas já estava lá no congresso do MBL nem podcast ele tinha o MBL visionário o MBL era visionário não vamos trazer o Vilela ele nem podcast mas ele vai brilhar ele vai brilhar já estava lá já estava lá pô realmente né que coisa que coincidência né a tal terceira via desde 2019 as pessoas já estavam meio próximas estavam meio tão próximas olha essa matéria o bolsonarismo puro testa sua força em manifestações de rua pela primeira vez em 26 de maio o MBL já tinha rompido de vez com o governo Danilo Gentili que está com o Sérgio Moro já tinha rompido de vez com o governo General Santos Cruz que está com o Moro já tinha rompido de vez com o governo e não só romperam como já estavam começando a gerar problemas contra o governo contra vocês dando criminalizar as movimentações de rua beleza o Atalé fala MBL e Dori Novo se afastaram de Bolsonaro na primeira manifestação do governo do governo maio de 2019 tá então será que essa terceira via ela já estava começando a se formar em maio de 2019 tendo o Moro como candidato olha essa matéria de 2017 2017 olha a semiótica olha a foto que estampa Henrique Meirelles olha o plano de fundo da foto LID Grupo Dória que quer o Moro de vice busca por terceira via na presidência pode dar giro radical em pesquisas eleitorais falava de quem quem está cobiçado Luciano Huck janta com o Moro almoça com o Moro recentemente ligação com Dória Tebet amigo do Mandetta você vê que coisa interessante a tal terceira via são as mesmas pessoas os mesmos nomes tem uma tese meio maluca que as pessoas sempre faziam que a Lava Jato meio que era uma tese maluca não tem nenhum sentido que era um esquema meio para derrubar o PT e entregar na mão dos tucanos ou quem sabe uma terceira via duvido que a Lava Jato foi pra isso e as pessoas dizem que o erro foi um erro de cálculo que apareceu no meio do caminho um mito no meio do caminho tinha um mito tinha um mito no meio do caminho Jair Messias Bolsonaro Mitair Mitesias Mitonaro e a terceira via não emplacou talvez a terceira via achou que não a gente vai conseguir derrubar o Bolsonaro a gente vai conseguir checar o poder e aí olha só isso daqui Santos Cruz na entrevista no UOL foi defender o Moro e ainda falou o seguinte que não tem nada a ver a declaração do Arthur com o Moro é jogar baixo é jogar baixo vocês acham que não tem nada a ver quantas e quantas declarações públicas o Moro deu junto ao MBL o Santos Cruz defendendo o Moro do MBL não sei o que tamo junto meu candidato além disso ele aproveitou pra criticar o governo criticar a questão do fertilizante tudo mais beleza não vou dar play mando um vídeo lá pra vocês lá no Telegram e aí eu quero finalizar o vídeo hoje com essa imagem essa imagem 4 de fevereiro de 2020 Moro não tinha brigado com o governo não tinha aquela história ainda de dar tablet pra presidiar não tinha nada tava lua de mel lua de mel em 4 de fevereiro de 2020 ainda estava em lua de mel entre Moro e o governo olha essa postagem no Instagram Álvaro Dias presidente bom o Álvaro Dias ele tá junto com o Moro quer o vice Santos Cruz ué ele tá junto com o Moro ele tá junto com o Moro e essa turma tá toda junto com o MBL tá junto com o antagonista desde 2017 já se fala em terceira via terceira via terceira via os mesmos nomes as mesmas pessoas as mesmas cartas pessoas que sonhavam em derrubar o PT pra assumir no lugar do PT e salvar o Brasil e pra gente ainda finalizar tem um extra eu não tenho aqui como colocar mas vou mandar no Telegram também pra vocês ô senhor quem me mandou foi a Soraya Soraya Brum ela achou um vídeo que foi a ida do Sérgio Moro no programa Pânico no dia 27 de janeiro 2020 antes disso o Emílio falava com o Moro uma coisa olha isso daqui não tem mais um cara pra bater de frente no Bolsa não tem um cara pra bater de frente com o Bolsonaro tem muita gente que me tirou do governo tudo mais o Moro saiu mas ele disse que ele saiu porque o governo traiu as pautas mas a última entrevista que o Moro deu falando do governo que foi em março ele ainda estava defendo o governo e virou oposição Bolsonaro traiu ele e ele virou o grande expoente da terceira via bom cada dia que passa eu tenho mais certeza que essa terceira via ela não foi natural acho que eles realmente achavam que em 2018 eles iriam chegar ao poder a gente lembra também daquelas matérias tipo o partido dos procuradores os candidatos os labajatistas a própria Folha de São Paulo já escrevia isso falando que Bolsonaro só era um ponto nessa rota que os partidos dos trabalhadores tinham traçado os partidos dos procuradores tinham traçado para chegar ao poder a Folha de São Paulo falou isso no passado coloca na internet o partido dos procuradores eles falavam que o candidato deles era o Sérgio Moro será que tudo isso aí foi aleatório? será que todo esse movimento olha no âmbito das comunicações olha no âmbito da imprensa comunicação de podcast tudo mais imprensa grupo político como o MBL olha tudo isso aí você acha que é aleatório? será que é tudo aleatório? eu não sei como eu também não sei se teve evasão de divisas ou não o Ministério Público vai nos contar eu acho que o MBL ainda podia de boa vontade trazer mais alguns esclarecimentos mas enfim ficamos por aqui lembra daquela curtida aquela compartilhada inscrevendo na minha sede se guarda o meu trabalho considera me apoiar pelo membro do canal me apoiar pelo Patreon o link está na descrição e sem sobra de dúvidas nos vemos amanhã fui meus amigos e aí Vamos lá.